Helene, Lu, de amor, gostaria de saber como você está se sentindo nesse momento da sua carreira. Beijos, te amo. Ah, Helene, eu tô no momento mais feliz da minha carreira. Mais feliz, feliz comigo, feliz com o que eu tô fazendo, feliz com o que eu posso fazer, feliz com o meu público, feliz com o que eu tô conquistando. Eu tô no melhor momento, eu tô na melhor fase da minha vida. A gente percebe isso. Eu fico até com medo, né? Porque, tipo assim, depois que tu chega aqui, o que que tem mais? Não, tem mais primeiro. Tem mais, né? Tem muito mais, tem muito mais. E tem manter isso, né? É, tem muito mais. E isso é o grande desafio. E que você consegue, já há anos, ir nessa evolução e ganhando o coração e a fidelidade. A gente lá em casa, a gente sempre conversa que, tipo assim, eu vim de uma safra de vários artistas. E se você parar pra olhar pro lado, tipo, tem muita gente que acabou ficando pra trás, que não conseguiu... O mercado é cruel. Não conseguiu se manter, porque o mercado realmente é muito cruel. E conseguir se manter estável, em evidência, por todos esses anos, é relevante, influente. Porque, poxa, através dos meus projetos eu tô vendo que muita gente tá se inspirando na minha carreira, nas coisas que eu faço. E eu fico muito feliz com isso, porque a Beyoncé me inspirou dessa forma e eu sempre falei que eu queria ser a Beyoncé de outras pessoas. Eu acho que sim. E isso tá acontecendo. E eu sou testemunha, viu, gente? Porque a gente se conhece há 11 anos, mais ou menos. A gente já teve um período onde a gente trabalhou juntas e a cabeça dela não para e ela coloca todas as ideias dela e ela vai lá, corre atrás pra realizar. Obviamente, sempre com uma equipe por trás, ajudando ela, mas é ela que tá ali no comando. Literalmente, como você e Bebeta ficaram no comando esse verão, você tá aí no comando da sua vida. E a gente, lembrando aqui do primeiro Lude Session, que foi com o Xamã. Ai, Xamãzinho. Foi em 2021. E o Xamã é um cara do rap, também de outro gênero. Foi o primeiro, Xamã. Foi o primeiro. E foi muito bom, né, essa junção, assim. Foi ótimo. E você também flerta com o rap, com o trap, com tudo isso. Eu flerto com a música, né, Bebeta, viu? Eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música. E daí, se eu ficar ouvindo muito um tipo de música, eu já falo, eu quero fazer. Eu quero fazer. Tanto é que eu fiz um trap somar e a galera curte demais no show. E esse Lude Sessions com o Xamã saiu da nossa gravação de um clipe. A gente tinha acabado de gravar um clipe de Gato e Amês. Gato e Amês. E a história do Lude Sessions é muito inusitada. E o Lude Sessions, ele saiu meio que como um refúgio pra mim. Aconteceram umas coisas dentro da minha gravadora, aonde meio que eu fiquei impossibilitada de lançar músicas. Tipo, uma travada. Me deram, tipo, uma geladeira, assim. Eu falei, amor, na geladeira que eu não vou ficar. Nunca pensei. O que eu não posso fazer é lançar uma música sem avisar eles, né? Mas as que eu já lancei, eu posso regravar. Ô, amor, você vai tentar prender essa mulher, não tem condição. Aí eu falei, eu posso regravar. E isso pode virar uma session e eu vou chamar de Lude Sessions. Beijos. Só isso que eu digo, ó. E foi assim. Eu sempre tenho uma válvula de escape pra qualquer problema. Tipo, tem uns problemas que são muito grandes. E eu falo assim, é uma onda, sabe assim, de Nazaré. Como é que eu vou surfar nessa? Ai, mas você encara. Mas, no final das contas, acaba sendo bom pra mim. Você aprende, você cresce. E inventa projetos. Inventa projetos.